Paz do Senhor Jesus querido, tarde das bênçãos, vai ao ar de segunda a sexta-feira, 15 horas, 16 horas você tem um minuto. Quando nós estamos aqui todos os dias, quanto mais você ouvir a palavra, mais você aprende, quanto mais você orar, mais você vai ser grandemente abençoada. Portanto, participe das lives, sempre que chegar notificação para você, ou for compartilhada no teu WhatsApp, lembra do que eu estou te falando agora? Aí eu vou assistir, porque eu sei que quanto mais eu assistir aquilo que agrada a Deus, que é a palavra de Deus, quanto mais eu ouvir a palavra, mais edificada, mais abençoada eu serei. E mais você vai aprender, né irmãos? Já pensou alguém chegar até de você e perguntar alguma coisa que você não sabe? Ah, nunca, como é que eu vou saber? Então, quanto mais você aprende da palavra, mais o Espírito Santo te faz lembrar todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz, tudo que a gente lê aqui, o Espírito Santo um dia vai nos fazer lembrar, e você vai poder passar para outra pessoa. Tarde das bênçãos, já entra dando o seu like, já entra compartilhando, dando o seu glória a Deus, e vai ser bênção para a tua vida. Olha o versículo aqui, Ezequiel 36, 27. E porei dentro de vós o meu Espírito, fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Não adianta você ouvir, você tem que observar, você tem que guardar, você tem que praticar. Sabe, queridos, quando o Senhor põe dentro de nós o Espírito dEle, sabe, irmãos, quando nós andamos no Espírito, dificilmente pecamos. Terrível quando você anda pela carne, você faz tudo que desagrada a Deus. E quando a pessoa anda pela carne, não tem como o Espírito Santo agir na vida dela. Quando você anda pela carne, quem direciona a sua vida é o diabo. Porque você está fazendo tudo que a tua carne manda. E tudo que a carne faz é contra, bate de frente ali, com o Espírito de Deus. Então eu convido você a andar pelo Espírito. Quando você anda pelo Espírito, o Espírito te ensina onde ir, te ensina o que falar, te ensina o que fazer, te ensina como agir diante de cada situação. E aí você não vai ficar perdida. Por que você não vai ficar perdida? Porque você vai ser direcionada pelo Espírito de Deus. E tudo tende a dar certo na tua vida. Está entendendo? Agora se você vive guiada pela tua carne, minha irmã do céu, você vai falar coisas que desagradam a Deus, vai agir como desagradam a Deus. Diante de uma situação a qual você teria o Espírito Santo para dizer, opa, não fala nada. Você não vai ter o Espírito de Deus, porque você está sendo guiada pela tua carne. Então você vai falar o que vem à mente. Com isso você vai brigar com o marido, vai brigar com o filho, vai brigar com o cachorro, vai brigar com tudo. Por quê? Você não tem a direção do Espírito de Deus. Sabe, irmãos, quem é casado é muito difícil. Principalmente quem não tem o esposo que serve ao Senhor como você. Ele vive pela carne. Agora já pensou, ele vive pela carne, você também vive pela carne. Ele vai falar uma coisa, você vai falar outra. E vai virar o quê? Uma confusão dentro da tua casa. Agora, quando a pessoa é guiada pelo Espírito, e o esposo não é cristão, vive pela carne, age pela carne, ele vai falar, minha irmã, se você vive em Espírito, você vai se calar. Isso não significa que você... Ah, não, eu não vou deixar o meu marido falar mais alto que eu. Ah, não, não. Isso significa que você não vive por você, você vive pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito não vai bater boca com o diabo. Quem vive pelo Espírito não vai discutir com o marido, não vai discutir com o vizinho, não vai discutir. Por quê? Você vai esperar a direção do Espírito Santo. E na maioria das vezes, nessa situação em que um serve ao Senhor, outro não, o Espírito Santo sempre vai esperar você se calar. Porque quando você se cala diante de uma pessoa que está falando um monte de coisa no teu ouvido, você está sendo guiado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo não quer que você bate boca, não quer que você vive sua vida de discussão, não. O silêncio, através do silêncio seu, vai te conduzir à vitória. Então, viva sempre, guiado. Porque está dizendo, imporei dentro de vós o meu Espírito. Então, está entendendo? Peça para o Senhor, Senhor, eu quero viver em Espírito. Se você não consegue se dominar diante de uma situação, é porque você precisa aprender a andar em Espírito. Porque você vai ser conduzido pelo Espírito. Em tudo que você for fazer. Quando é o Espírito Santo que te leva, tudo dá certo. Você vive ali uma vida completamente à disposição do Espírito Santo. E com certeza, minha irmã, vai pecar menos. Não que você vai ficar totalmente sem pecar, não existe. Mas você vai ser conduzido. Então, você vai falar menos, vai pecar menos. Porque aquele que fala demais, minha irmã, peca muito mais. Receba essa palavra para a tua vida hoje. Tá bom? Sempre procure parar para ouvir tarde das bênçãos. Sempre vai ter um ensinamento novo para a tua vida e vai ser bênção. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Já dê o seu like, vai nos comentários. Se você não vivia, ou melhor, não era dirigido pelo Espírito de Deus, diga aí nos comentários. A partir de hoje, eu vou procurar viver em Espírito. Você vai pecar menos, minha irmã. Vai ter menos problema dentro da tua casa. Porque você vai se calar. Você vai se posicionar diante de toda situação. Porque não é você que vai levar a tua vida. É o Espírito de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos diante da tua presença neste momento. Como é bom a gente viver direcionado pelo teu Espírito. Sabe, Senhor, o inimigo, ele tenta nos fazer pecar constantemente. Por que o Espírito, por que o diabo quer que a gente vive uma vida de pecado? Porque nos afasta de Deus. Mas quando somos guiados pelo teu Espírito, Senhor, o Senhor nos conduz no melhor caminho, na melhor direção. O Espírito Santo nos adverte quando é pra falar. O Espírito Santo nos adverte quando é pra calar. Então, Senhor, o Espírito Santo nos adverte que a atitude tomar. Oh, Deus, que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida desta pessoa agora. Que está chamando o teu Espírito Santo pra vida dela. Em nome de Jesus, oh Pai. Que nós possamos deixar o pecado. Que nós possamos não viver governado pela nossa carne. Porque a nossa carne nos leva pra morte. Mas o nosso Espírito, quando vivemos dirigido pelo Espírito, o Espírito nos conduz à vida eterna. Oh, Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esta pessoa que parou pra ouvir esta palavra e esta oração agora, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu já agradeço. Abençoe esta vida, Senhor. Direcione esta vida a partir de hoje. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Deus abençoe a sua vida, queridos. Você que chegou aqui, largou tudo que estava fazendo. Isso te mostra que você é conduzido pelo Espírito de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Dê o seu like. Convido você a ser membro desta obra. Seja membro. Por muito pouco. Você vai ser um colaborador do canal da Live da Fé. Então te convido, vai lá nos membros. Veja como que participa e se torne um colaborador desta grande obra que não é minha, é do Senhor. Dê o seu like. Daqui a pouquinho, às 16 horas, você tem um minuto. Você não pode perder.